Olha só, pessoal, se você frita frango assim no óleo, não faz isso mais, pessoal. Eu vou ensinar vocês a fritar frango agora com água. É isso mesmo, gente. Fica comigo que vocês vão se surpreender com essa dica, tá? Então, gente, ó. Aqui eu tenho aqui algumas asinhas de frango e algumas coxinhas. Ó, eu vou temperar com uma colher de sal. Uma colher de páprica. Aqui eu tenho três dentes de alho picadinho. E aqui eu vou colocar referente a uma colher de mostarda. Gente, mostarda no frango fica maravilhoso. Agora é só misturar isso tudo aqui muito bem, para os temperos agregarem. Vou adicionar aqui também um pouco de pimenta do reino, só para dar um gosto. Misturar isso aqui muito bem. E agora, gente, nós vamos reservar isso aqui. Pessoal, aqui nessa tigela eu vou colocar aqui uma xícara de fubá e agora uma xícara de farinha de trigo. Vamos mexer tudo isso aqui muito bem. E vou colocar também uma pitadinha de sal. Pouquinho, tá, gente? Vamos mexer. Olha só, pessoal. Eu vou colocar um pouco de água aqui nesse copo. Esse copo de medidor é o melhor, que tem que ser um copo mais largo, tá, gente? Agora, eu vou pegar o frango, vou empanar esse frango aqui, né? Vamos empanar ele aqui no fubá e na farinha. Empanou muito bem o frango? Vamos pegar. Dá uma sacudida assim. E agora, olha, nós vamos colocar dentro da água, gente. Colocou, tira, espera acabar de pingar. Pronto, gente. Acabou de pingar. Vamos colocar aqui na gordura. E olha só, gente. Olha só. Sem bagunça no fogão. Eu posso colocar minha mão aqui, que não estoura. Não vai sujar o teu fogão. Sem bagunça. Olha só, gente. Olha como que fica sequinho e crocante. Vou fritar todas aqui. Olha só, pessoal. A gordura sai toda. Vou fritar todos aqui e já vou mostrar pra vocês. Pessoal, os nossos frangos fritos. Agora, olha isso, gente. Olha a crocância desse frango, pessoal. Ó, sequinho, crocante. Pode fazer na sua casa. Pode fazer na sua casa. Vamos lá.